Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Gonzaga e seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, vídeo de comprinha da Zara. E aí eu vou falar pra vocês uma coisa. Esse vídeo de comprinha, gente, eu vou pedir desculpa pra vocês, não sei quando que vai sair. Estamos na semana dos saldos da Zara. O saldo começou ontem. Coloquei um monte de coisa que eu gostaria de comprar no carrinho. E na hora que liberou o site, não consegui comprar nada. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar merda nenhuma. Porque, ai gente, um rolê danado. Coloquei tudo que eu queria lá, sabe? E aí depois tava dando uns mil dólares, achei foi bom. Porque tava dando até caro, coisas assim. Depois eu pensei, quer saber? Eu vou comprar nada. Eu vou comprar nada. E aí, enfim, não comprei nada até agora. E eu acho que eu não vou comprar. Se comprar, vai ser uma coisinha ou outra. Mas assim, não tô precisando de nada. Não vou ficar gastando dinheiro com isso, não, gente. A partir de agora, eu vou dar uma segurada nas comprinhas de Zara, comprinha de Shen. Porque eu tô numa vibe, gente, de comprar coisa boa. Coisas que vai me dar, assim, que vai durar pro resto da vida. E comprar coisas de boa qualidade. Então, eu vou parar de comprar coisas da Shen. Da Shen. Vou tentar. Eu tô falando isso com vocês na de hoje, né? Mas eu vou parar, gente, sabe? Porque eu tô com um dilema muito grande aqui nesse canal. Vocês tão notando que eu tô meio sumida, né, gente? Não é porque eu quero, não. É porque. Eu vou contar pra vocês uns desabafos aqui. Pra vocês entenderem. Gente, eu não sei editar vídeo. Eu só gravo aqui e mando pra filho. Pra minha filha. E muitos de vocês sabem com que filho é emprestado, né, gente? Nossa Senhora. Ela vai ficar até puta aqui agora. Porque... É verdade. A menina. Eu pago a menina pra poder editar meus vídeos. Pra sair no dia certo, na hora certa. Gente, não tem um vídeo que sai no dia certo, na hora certa. Que eu não passe raiva. Sabe? Então, assim, depender dos outros, gente, é muito triste, tá? É muito triste. E olha que eu pago, tá? Não é de graça. Eu pago. Eu pago vídeo pra ela editar pra mim. E a danada não edita, não faz, sabe? Então, assim, tá complicado pra mim. Porque eu não consigo gravar. Eu tô tentando aqui prestar. Ver se eu consigo aprender como que grava, como que edita. Mas, gente, eu nasci numa época que não tinha computador. Então, assim, eu sou burra mesmo. Sou burra, não tenho vergonha de falar. Que não sei mexer com tecnologia. Não gosto de, sabe? Tem televisão, gente, que eu não sei nem ligar. Então, assim, eu sou bem burrinha mesmo. Não tenho vergonha nenhuma de falar. E aí, eu fico dependendo dos outros pra fazer as coisas pra mim. E se os outros não fizeram nada pra mim, não temos nada feito. Então, enfim. Os meus vídeos não estão saindo no dia certo. Então, eu não sei que dia que esse vídeo aqui vai sair. Mas aí, eu vou falar pra vocês que essas comprinhas que eu fiz... Gente, esse barulho é meu robozinho. Tá limpando a casa. Vocês relevem. É, esse vídeo eu não sei que dia que vai sair. Então, assim, a promoção da Zara começou ontem. Mas essas comprinhas não são dos saldos da Zara. Tá bom? Tudo eu paguei preço cheio. Que dá uma ódio. Porque tem um monte de coisa aqui que tá na promoção. Que eu vi. Que eu vi que caiu nos saldos. E eu comprei preço cheio. Enfim. Inclusive, essa semana eu comprei duas peças. Não sabia que o saldo ia ser ontem. Ai, gente. Enfim. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Comprei, gente, ó. Essa bota linda, maravilhosa. Que eu acabei de tirar ela do pé pra mostrar ela pra vocês, ó. Usei ela hoje. Ela tá com plástico aqui. Depois eu tentei tirar. Esse plástico aqui, ó. É uma botinha de couro. E ela custou... Não vou lembrar o preço agora. Mas eu vou deixar os links aqui pra vocês. Não foi barato. Foi uma bota de cento e poucos dólares. Porque ela é de couro. Eu comprei ela porque ela tem o bico mais quadradado assim, ó. Gente, por quê? Meu pé é largo demais. E se eu comprar bico fino, eu não aguento calçar. Ah, então eu já comprei com esse bico aqui. Confortabilíssima. Usei ela hoje. Saí e usei ela. Adorei. E é uma bota que eu acho que eu vou ter pro resto da vida. Porque de couro. E é a cor que eu gosto. Marronzinha. Eu tava sentindo falta de uma bota marronzinha assim. Saltinho. Super confortável pra gente bater aquela bota pra levar pra viagem. E bater bastante. Então, super aprovada. E aí, gente, nessa vibe de sapato também, comprei uma outra bota. Olha só. Só que essa aqui, eu já vinha procurando uma bota assim, de cano alto, muito tempo, mais clara. Porque eu sinto falta. Porque às vezes eu quero colocar, sabe? Eu não gosto do preto. Eu tenho uma preta que eu trouxe do Brasil da... Nem sei que marca que é, não. Comprei do Brasil aí do boteiro, eu acho. E, assim, usei ela uma vez, se eu não me engano. Essa daqui eu comprei semana... Então, as duas semanas eu já usei ela mais do que a preta. Que já tá aqui tem um ano. Ó, essa já tem o solto mais... O... A frente aqui mais bicudinha. Mas o salto é quadrado. Ele é um pouco maior do que este salto aqui, ó. Eu prefiro esse salto, mas como eu não tinha, eu comprei ela. Mas pensa numa bota linda, confortável, que eu apaixonei. Essa aqui. E a danada custou cara, gente. Eu paguei 259 dólares nela. Agora caiu pra 159. Abaixou 100 dólares nessa bota. Eu acho que vale muito a pena. Ela é de camurça, de couro, né? Couro mesmo. Então, eu acho assim, uma bota pro resto da vida. Se você ter cuidado. Porque camurça, que é negócio, né? Molhou mancha. Então, tem que ter cuidado. E ela é ovedenia. Ela vem até em cima. E aí fica meio franzidinho aqui, assim. Você pode puxar, pode ficar franzidinho. Eu achei ela super linda. E eu comprei ela... Pra usar com esse tricô aqui, que é um vestidinho. Ó. É um tricôzinho. Vou deixar a foto, o vídeo dele, do corpo pra vocês. O primeiro que eu comprei, eu pedi ele no... Ô, gente, tá mastigado de cachorro aqui. Olha só. Vê se eu dou conta, gente. Ele custou 75 dólares. O primeiro que eu experimentei, que é esse que vocês vão ver aí no vídeo. Ele era tamanho P. Eu achei que ficou curto. Aí eu fui lá e comprei. Eu pedi ele no M, que não deu muita diferença. Que podia ser o G. Mas eu vou ficar com ele assim mesmo, porque eu posso usar como vestido. Eu quero usar ele como vestido com cinto e a bota de cano alto. Ou eu posso usar com uma leg, sabe? Com cinto também. Então, assim, eu achei que... Eu gostei. Eu achei que, pra mim, é uma peça que eu vou ter por muito tempo. E é um tricô muito pesado, muito gostoso. Então, fica a dica. Nesse mesmo dia que eu comprei esse, claro, branco, eu comprei esse preto aqui, gente. Porque eu não tenho uns vestidinhos bacanas, sabe? Eu fico muito na calça, né? Eu fico muito... Vocês podem reparar meus looks. Não tem nada feminino de vestido, de bota, essas coisas. Porque eu sou a pessoa mais básica, gente. Eu gosto de calça mesmo. Gosto de calça. Minha mãe sempre falou, quando eu era pequena, que eu não tinha modos pra usar saia. Eu sou meio machinha, sabe? Então, eu gosto de calça. Enfim, aí eu comprei, gente. Esse aqui, eu vou mostrar pra vocês o vídeo aí do lado. Eu peguei ele também no dia que eu comprei. Eu peguei ele no tamanho P. Custou 65 dólares aqui pra mim. É um tricô muito gostoso. Aí eu comprei ele no P, que eu falei... Esse estranho sempre estica muito mesmo. Comprar no P. Só que esse aqui não. Esse aqui, ele é justo mesmo. Ele é justinho. E tem uma sainha. A sainha dele é mais soltinha, assim. Eu gostei, porque não é aquele tubinho que você veste e fica dançando pra puxar pra baixo. Aí eu falei assim, vou experimentar. E ele é gola alta pro inverno. Eu acho que super. Ia dar bom. Só que... Eu pedi o S, ficou pequeno. Aí fui lá e pedi o M, mesma coisa. Ficou pequeno. E esse aqui é o M. E aí eu vou devolver, porque o G já acabou. Então fica a dica. Se vocês forem comprar esse vestidinho aqui, compre G ou GG. Porque ele é forma pequena e curto. Esse aqui tá muito curto. O branco dá pra eu usar. Mas esse aqui eu achei muito curto, então eu vou devolver. E aí mais o quê? Comprei esse croppedzinho aqui. Já tem até vídeo, saiu o vídeo dele aí que eu já usei. É um tricôzinho também listrado. Tá super na moda. Custou baratinho. Não lembro o preço, mas custou baratinho. Então comprei, adorei. Acho que combina com muita coisa. Tá super usando. Então comprei, adorei. Mas, ok. Comprei também uma calça jeans. Vocês sabem que eu quase não uso calça jeans. E eu quase não tenho calça jeans que me veste bem. Eu quase não tenho, não. Eu não tenho. E aí, gente, eu gosto de calça larga. O que eu tô falando com vocês? Eu sou machinha mesmo. E aí comprei essa calça bag aqui, ó. Eu já tenho umas que era tamanho M, antes da minha cirurgia. E agora eu comprei essa tamanho P, que ainda tá grande. Tô achando que ainda ficou larga. Mas como eu gosto de calça que fica soltinho. Que nada me apertando, gente. Isso aqui eu vi, isso não me aperta. Bota uma blusinha pra dentro. Então comprei essa calça aqui, ó. Já usei ela. E ela custou negócio de 75 dólares também. Preço cheio. Não sei se ela caiu num saldo. Pode ser que ela esteja na promoção. Eu gosto de calça sim. Porque ainda não achei minha calça... Eu estou à procura de um jeans perfeito. Mas ainda não achei. Aí... Comprei aqui, gente. Esse cinto de couro também. Que tem essa fivela lindíssima aqui, olha. Olha que lindo. Eu já tenho um dessa cor. Mais ou menos dessa cor. Que eu comprei na Zara também. Mas aí eu comprei esse aqui mais por causa da fivela. Que eu achei que essa fivela chiquérrima aqui. Ó. Sabe? Comprei ele. Ele é um cinto lindo. Mais grossinho. De couro. Maravilhoso. Vou levar ele pra furar. Tá até aqui no saquinho pra eu lembrar de furar. E aí hoje... Essa semana eu falei pra vocês que eu comprei... Fiz duas compras, né? Comprei uma camisa de linho. Que não entrou na promoção. Que entrou na promoção. Ela é de 75. Ela foi pra 45. Na hora que ela chegar. Se eu gostar, eu vou lá e vou devolver. E vou pegar. Porque ela tá no saldo. Vou ver se eu acho ela na promoção. Eu vou pedir na promoção. E vou devolver a que eu paguei de 75. E vou comprar de 45. Aí comprei essa calça aqui. Que é aquela calça de cintura alta. Da Zara. Ela tem uma risca de giz. Tá vendo? E ela é azul marinho. Eu não comprei a preta. Eu comprei essa primeiro pra ver se eu ia gostar. Porque essa aqui vai fazer a vez da calça preta pra mim. Você chegando de perto, você vê que ela tem risca de giz. Mas de longe parece que é preta. E é aquela calça alta. Que eu tô achando que veste muito melhor. Que aquela de cinta encapado. Porque a de cinta encapado. Mesmo a P. Tá ficando grande pra mim. Então essa aqui tá ficando mais justinha. Então eu tô dando preferência pra essa aqui. E ela custou 75. Tem outras cores nela que vai cair. Que tá no saldo. Então se vocês gostarem desse modelo. Aproveita o saldo. Porque ela tá na promoção. Algumas cores. Não são todas. Mas algumas estão. E a última peça. Mas não menos importante. Que vocês já viram aqui. No canal que eu fiz. Já gravei um vídeo de look do dia. Com esse conjunto de afaiataria. Que é um blazer. Esse blazer cinza. Mais. Mais. Como é que fala? Quando ele é mais ajustado no corpo. Olha aqui os botõezinhos. Ele é mais ajustado. Eu peguei no tamanho M. Que é o meu tamanho de blazer. Na Zara. Olha que lindo. Ele é bem mais ajustado. Todo forrado por cima e por dentro. E vem com a calça. A calça também. É uma calça que eu gosto muito. Ele é tipo uma calça mais cenoura. Ó. Tá vendo? Embaixo ela tem essa dobrinha aqui. Ó. Então. Eu já vesti esse. Já usei essa roupa aqui também. Porque essas peças aqui. Tão de tão aqui. Gente. Tem bastante tempo. Mesmo. E eu tô pra gravar esse vídeo. Igual eu tô te falando. Né? Como eu dependo da boa vontade. Da criança. Eu fico esperando. Né? Então. Eu. Não. Tá aqui pra gravar o vídeo. Mas eu já usei esse conjunto aqui. Lindo. Maravilhoso. Eu. Eu acho que ele caiu na promoção também. Porque eu acho que olhando lá na hora que eu tava olhando no site. Eu acho que eu bati. Eu bati. Eu vi ele lá. Então. Se vocês gostaram. Ele é mais. Tem vídeo dele de looks reais aqui no canal. Se vocês gostaram de roupa mais justinha. Assim. Mais blazer. Mais ajustado no corpo. Esse é bom. E aí eu comprei no cinza. Porque. Cinza né gente. Cinza. Eu tô nessas vibes de coisas assim. Que. Pra sempre. Não sei se vai ser pra sempre. Mas é isso. Então. Minhas comprinhas. Gente. Eu usei o negócio. Tá fechado aqui. Eu tenho que abrir. Aqui ó. Tá costurado aqui atrás. Olha. Nem vi. Então gente. Minhas comprinhas que eu fiz na Zara. Antes dos saldos. São essas. Não espero comprar nos saldos. Na verdade. Eu acho que eu não vou comprar. Gente. Mas. Tô pensando bem aqui. Eu acho que eu não vou comprar mais roupa. Vou parar um pouco. Sabe. Tô gastando demais com roupa. Meus armários. Tão tudo lotado. Gente. Esse armário aqui tá cheio. Tem um armário lá no meu quarto lotado. Tem um outro. Sabe. Tem muita roupa. E eu não dou conta de usar. Eu nem sei o que que eu tenho. Então assim. Vou dar uma parada. E vou gastar meu dinheiro. Com outras coisas. Vou guardar meu dinheiro pra comprar a bolsa. Gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui pra mim. Se gostou do vídeo. Deixa um comentário. Se não gostou. Deixa também. Me segue lá no Instagram. E um beijo. Tchau.